Holandinha na área. E este aqui é o primeiro VEDA. Nossa, olha o meu varal dentro de casa. Se você é uma pessoa jovem, não é idosa como eu, você talvez nem saiba o que é VEDA na internet. O VEDA está de volta. O VEDA está de volta. O VEDA está de volta. O nosso ursinho de pelúcia, você me deu, mas foi tipo um dos primeiros presentes. Foi tipo um aniversário de namoro, quando você veio aqui me ver uma das primeiras vezes, é, perfeito. Isso, foi um negócio muito tempo atrás. Bom, tem oito anos, né, então ele está meio... É, ele já estava meio gasto, galera, ele estava meio zoadinho. Aí aconteceu um incidente que a gente foi pegar ele e a cara dele inteira rasgou no meio. Porque a gente não queria comprar outro igual, a gente queria o mesmo. Eu achei a Jordana, que é uma restauradora incrível, e ela restaurou ele. E eu quero ver o resultado. E veio cartinha? Eu estou de volta. Deixa eu pegar... Ai, que medinho. Calma aí, calma aí. O que é isso aí? Dá uma olhada. Você fez? Tipo o da Amelie Bona. É. E ele escreveu uma cartinha para a gente. Ele voltou, que ele viajou pelo mundo. Que ele foi cuidar da saúde. Tem umas fotos? Tem umas fotos. Tem umas fotos. Tem umas fotos. Tem umas fotos. Tá de folga? A licença? O vício da pessoa. Tchau, galera. e o olhando móvel o blog logo já o verde na verdade é isso mesmo estou captando imagens para usar temperatura temperatura o amarelo igual sim Que coisa legal essa luz aqui, mano. Ó, agora eu vou diminuir aqui a intensidade pra fazer uma luz no rolandinho. Diminui demais. Olha aí, ó. Nossa, preencheu, cara. Coisa linda. E qual é a grande vantagem? Conta pra gente. Vai ter veda? Tô pensando, hoje é dia 30, tenho mais um dia pra pensar ainda. Então, enquanto você tá pensando, eu já tô gravando. Você tá mentindo pras pessoas. Não tô mentindo porque no primeiro vídeo eu vou fazer um resumo de tudo que aconteceu. Cara, né? Teve muita coisa que aconteceu aí nesses tempos. Então eu tô mostrando que eu gravei também, ó. Quantas vezes a gente não esteve aqui, né? Primeiro. Essa é a segunda vez. Não sei se eu entendi direito. Você não entendeu direito, fica tranquilo. Tô testando um produto com a Mavap, ó. Como eu fiz muito aquário já, ó. Ó aqui, ó. Montei o esquema. Pra passar. Vap não. Vap não, é baseus. Compressor de água baseus com folding bucket. Perfeitamente. Esse balde, pode o balde dobrável? Ou o balde é dobrável? Mano, o balde é dobrável, gente. Olha isso aqui. Olha a bagunça. Tá pistoludo hoje? Muito legal! Não quero câmeras. Não quero câmeras. Não quero câmeras. Tá gostoso? Eu gosto da câmeras. Eu? E aí, tá gostoso, Jo? Uhum. Ai, meu Deus. Que salsicha chique. Bonito. Mostra, mostra pro público. Uhum. Uhum. Nossa, tem quatro andares de salsicha. Uhum. Nossa, Giovanna. Bonitinho, desenhado. Peraí. É... Agora ficou um pouco mais civilizada. Olha lá, gente. Mais uma das arrumações promovidas pela Erika. Vamos sobreviver. Ah, já é vlog? É, né? O VEDA começa amanhã. Até quando que começa? Hã? Terminando de editar. Fiquei super emocionado aqui revendo o pedido. E é isso. O VEDA começou. Esse projeto é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E é meio paradoxal pra mim. Porque, apesar de ser uma das coisas que eu mais curto, é uma das mais cansativas também. E eu sempre fico um pouco nervoso no começo se eu vou conseguir ou não fazer o VEDA, que é a promessa de fazer vídeo todos os dias durante o mês de abril. Sendo bem sincero, existe chance de não dar certo. Então, talvez eu pule um dia ou outro, mas o importante é eu me comprometer a estar aqui com vocês. Se não for todo dia, quase todos os dias, eu vou tentar ao máximo. Eu vou ficar tão feliz de ver os comentários das pessoas que acompanharam nos anos anteriores, aqui embaixo, falando que vão acompanhar, estando aqui comigo, confiando que os vídeos vão ser divertidos, assistindo e relembrando a galera que assistia também de voltarem aqui pra conferir. Muito obrigado pelo carinho. É impressionante como o VEDA é um projeto que vocês têm carinho por ele, sabe? Eu acho que é isso que me motiva tanto a me desdobrar e fazer ele. E esse ano eu quero também editar os vídeos. Ano passado eu fiz junto com o Abiscoitado, inclusive um beijo pra você, Abiscoitado. E o Abiscoitado edita super bem, mas o problema é que quando não sou eu que finalizo o material, eu acabo também não gravando tão bem. Eu sinto que esses vlogs eu tenho que me expressar do início ao fim. E por isso que eu vou tentar fazer todos esses vídeos sozinho e conto com a ajuda de vocês e com o apoio. Tá bom? Espero que vocês gostem. Obrigado por todo o carinho. E nos vemos amanhã? Espero que sim. E sabe o que é o bom do VEDA? Eu posto esse vídeo no dia 1º de abril. Então, se eu prometer hoje fazer um vídeo por dia e não cumprir, tudo bem, né? Porque hoje a gente tá autorizado a mentir. Não é isso? Tchau.